Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, que aceitou o episódio KS-MyCist, é o Recordo KS-Galera. Olha, eu passei um tempo sem poscar ela, eu pensei em focar, KS-MyCist, é o seguinte, por Recordo KS-Galera, hoje nós vamos continuar com um aeroporco aqui, KS-MyCist, eu olhei aqui, o último episódio que vocês fizeram foi o Macconnals, KS-MyCist, eu acho que foi alguns meses atrás, pelo tempo que fiquei sem poscar, mas o que vocês vão fazer com o aeroporco? É, eu passei o acesso aqui pra cima, aqui onde vai ficar a área de check-in com as companhias, e o acesso a sala de embarque, galera, o passo eu acho que vou começar a cair para um próximo vídeo, eu vou assistir de noite mesmo, gente, mas olhem, aqui porque eu vou passar uma coisa que eu acho que vocês vão até gostar, Mas pra não enrolar, eu vou começar aqui, tá? Só que eu fiquei com facilmente uma outra coisa aqui pra pegar o item, que eu acho que não lembro aqui, deixa eu ver aqui Vou pegar aqui, safol, pressionar F3 e AK, isso Então aqui só tem um do C-Galera, um do C-P, então o que eu irei fazer é Eu vou passar meio que por aqui, galera Eu vou passar meio que por aqui, galera Isso, galera Aqui em cima eu vou passar a mesma coisa Assim, galera Aí o que eu irei fazer é entrar aqui, mas aí a entrada eu vou passar painel, tá? Opa Esse painelzinho aqui, tá? Deixa eu pegar aí É só esse painel aqui O vírgula é escuro, mas só painel de vírgula, claro, tá? Mas eu acho que foi só que só painel, cara Mas eu acho que foi só que só painel, cara Vai ficar assim, cara, o acesso E aqui em cima eu vou até puxar um vírgula aqui, tá? Ou melhor não Aqui em cima eu vou passar aqui na frente, tá? Pra quem que for pegar tipo Uber ou Caxi pra não se molhar Ah! Vamos lá. 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 Aí eu vou borrar a escada Como não creio em como faço a escada rolante no Minecraft Galera, eu vou sair e ficar aqui só pra simular mesmo Eu vou ser pra aquecer também, tá, gente? Tá, gente, tá, gente 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 Olha como ficou Excelente Aí aqui eu vou fazer Só que eu esqueço esse raio cisca Só que o teca aqui Eu vou puxar um pouco Porque eu quero que o resto Fesse tipo cu cu fico Galera Olha como ficou E o que eu peguei com o seu For por pão simbarque Galera Eu aumentei aqui Tá Assim Galera Aí o embarque em cima Fica mal aumentadinha Tá Fica mal aumentada Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. só vou acercar isso aqui senão vai parecer que tá voando e eu vou terminar esse vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal